Sobe para 11 o número de casos confirmados da Covid-19 em Casa Branca. Ele está em isolamento domiciliar e com o quadro de saúde estável. Dos 11 casos confirmados até o momento, um veio a óbito no final da semana passada, oito estão recuperados e dois em fase de recuperação. Dos 20 casos suspeitos, a Prefeitura recebeu o resultado de 15. E os 15 já entraram para os casos descartados. Seguimos neste momento então com cinco casos suspeitos, aguardando o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Já o número de pessoas internadas na Santa Casa por sintomas gripais também caiu para três. E as três estão com o quadro de saúde estável. Casa Branca e cidades da região não avançam para a próxima fase do plano de retomada consciente. Os motivos são a alta disseminação do coronavírus e o aumento do número de óbitos na região. As recomendações são as mesmas. Use máscara, higienize as mãos com álcool gel e evite qualquer tipo de aglomeração. Faça isolamento social, afinal a Covid-19 mata.